do Resente. Senhoras e senhores e senhores deputados, hoje, dia 26 de junho, foi designado pela Organização das Nações Unidas à ONU como a data internacional da luta contra o uso e o tráfico de drogas. Eu entendo que a nossa casa tem dado respostas concretas, criado várias comissões, inclusive votamos nas últimas semanas um projeto daqui do deputado Osmar Terra que cria uma nova lei anti-drogas. Então, que nós possamos, nesse dia, fazer algumas reflexões e apontar para combater essa verdadeira epidemia que está ceifando a vida de milhares e milhares de brasileiros, principalmente na nossa juventude. Mas eu gostaria, senhor presidente, de aproveitar esse pouco tempo que nós temos aqui para dizer de uma alegria que nós tivemos hoje quando nós visitamos a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDEC, do Ministério da Integração Nacional, e tivemos... Aqui é assim, né? Terminar? Por parte do Superintendente e por parte do Corpo Técnico daquela Superintendência, dizendo claramente que foi aprovado um projeto que há tanto tempo aguardado pela população da minha cidade, principalmente dos bairros periféricos. São cerca de 10 bairros que vão ser contemplados com emenda de 10 milhões de reais que vão levar a pavimentação, asfalto, que drenagem, fruto do nosso trabalho para o Alto do Indaiá, para o Jardim Oliveira 1, Oliveira 2, para o Parque das Nações Segundo Plano, para a Vila São Brás, enfim, parques periféricos da nossa cidade, e ainda mais ainda que nunca viram esse benefício chegar. E esse benefício também se encontra. A razão na medida em que o preço do transporte coletivo aumenta muito quando os bairros se situam na periferia e se encontram situações calamitosas, como se encontram os bairros da nossa cidade. Então eu gostaria de dizer do meu contentamento a minha alegria em ter essa...